e boa tarde amigos do canal carlos g o canal do bolão das moedas né da loteria canal que está pegando credibilidade aí no país inteiro e graças a Deus gente aqui são os jogos registrado da quina tanto para quem tá jogando o triplo bolão quanto para quem está jogando é só aqui da quina entendeu então tá aí são 50 jogos tá gente da quina então tá aí a 10 20 30 40 50 jogos gente 50 jogos da quina boa sorte a todos vocês que são determinados que realmente tem aquela esperança tem aquela fé lá no coração no fundo da alma que antes da virada do ano nós vamos ganhar da loteria isso aí eu tenho certeza que eu já fui eu já fui comunicado conforme o último vídeo o penúltimo vídeo meu aí anterior que eu falava sobre o Google liberado né gente da morte dele que eu já tinha sido comunicado né nunca mexeu com isso nunca acreditei mas isso já vem de um ano para cá e eu tentei contato aí com assessoria e não consegui se eu conseguisse ter dado o recado aqui eu tinha que dar o Google não teria morrido mas isso aí fazer o que né gente pobre ninguém ouve né fazer o que então isso aí gente obrigado tá aí a os jogos da quina tá e jogos da quina eu acho que hoje pelo menos o terno nós vamos pegar pelo menos o terno na gente e é isso aí é isso aí obrigado que Deus abençoe a todos a abençoe a todos e vamos aí conferir entre 21 a 21 e 30 né gente para gente ver aí se a minha previsão aqui tá certa né que essa é minha não é não é da entidade que me comunicou sobre o Google liberado né gente então tá aí tenho provas sobre o Google liberado tá gente se eu for procurar eu tenho provas tá que já que eu já sabia então isso aí antes antes de julgar veja as provas tá então isso aí obrigado uma ótima noite uma ótima tarde bom conferir o jogo direitinho gente com muita fé falou aí Carlos G o rei do bolau